Puxa! 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 Vem que te livras-se amor, como tudo começou, já te esqueceste e eu não. Puxa! Comprimei-me os dois sabéis, fui abraço a igreja, foi caído de grão. A lua estava a subir, a tomou-me ao poder e toda a venha também. A querer nos ver afetar e para me encorajar, e não me livre meu bem. Toda a mão te gritou, até o pobre ajudou. E para a gente avançar. Aperta, aperta com ela, não me importava os dois, ficou aí que foi. Aperta, aperta com ela, esse amor, pois então, começou a outra tradição, desde o mar de grão. Aperta, aperta com ela, 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 aperta com ela. Toda a mão te gritou, até o pobre ajudou. A banda sempre jogar, o pulmão todo a rastar, aperta com ela. Aperta, aperta com ela, não me importava os dois, então aí é que foi, aperta, aperta com ela. Apois, o pulmão todo a rastar, aperta com ela, anoime ao poder ajudou. Amado sempre a tocar O povo todo a dançar Nós apertamos os dois Então aí é que foi Aperta, aperta, põe lá E esse amor, pois então Começou nossa tradição Este baile de verão Toda a morte gritou Até o padre ajudou Nós apertamos os dois E toda a gente a pensar Aperta, aperta, põe lá Nós apertamos os dois Então aí é que foi Aperta, aperta, põe lá E esse amor, pois então Começou nossa tradição Este baile de verão Obrigado!